Além de força, a gente precisa de flexibilidade pra fazer a rotação lá da perna no atiti. Então, um exercício muito simples, que eu sempre dou aqui no canal, que toda bailarina deveria fazer... Olha, dá pra fazer todo dia esse exercício, sim, dá pra fazer todo dia. Se você não faz nenhum outro treino de alongamento pesado, dá pra fazer todo dia. Que é o quê? O sapinho. Eu vou me colocar lá em quatro apoios, as pernas vão escorregar pra lateral e eu vou apoiar o cotovelo no chão. Porém, cuidado! Pro sapinho ser eficiente, eu não posso tá com o meu quadril pra frente da linha do joelho. Se eu tô com o quadril aqui, eu não tô alongando o músculo na direção certa. Então, eu preciso trazer o meu quadril, o meu bumbum, pra linha do meu joelho. Se o sapinho tiver com o bumbum muito lá pra trás, a biomecânica que forma aqui dentro do quadril começa a impactar o quadril. E aí, eu começo a machucar o meu quadril. Então, o bumbum sempre na direção do joelho. Os pés lá atrás, tanto faz se tá separado ou se tá juntinho. O que for mais confortável pro apoio do seu joelho, tá? Tem pessoas que quando junta, fica a patela, o ossinho lá do joelho pegando no chão e dói. Então, você pode separar, tá bom? Aí, testa o que é melhor pra você. E um outro ponto de atenção é as costas. Se a gente faz sapinho aqui, ó, eu começo a fazer uma curva muito grande na minha lombar. E lá na nossa região lombar, a gente tem as vértebras uma em cima da outra, certo? Entre uma vértebra e outra, tem um disquinho. Sim, esse disquinho, ele é gelatinoso. Se eu pressiono ele demais nessa posição, eu posso rasgar esse disco fazendo uma hérnia de disco. Então, o que a gente precisa fazer pra evitar uma hérnia de disco aqui? Contrair abdômen. Se eu contraio o abdômen, ó, eu deixo as costas retinhas. Agora, se eu solto a barriga, se eu solto o abdômen, faz a curva. Não, mantém o abdômen contraído, costas retinhas, bumbum alinhado, a pélma ali é alinhada na linha do joelho e os pés lá atrás é indiferente. E aqui eu vou olhar pra baixo, pra também não ficar assim, ó, e machucar o pescoço. Vou olhar pra baixo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e relaxa. O que você vai sentir ou deveria sentir nessa posição? Nessa região aqui, ó. Se você tiver muito encurtada, você vai sentir aqui, ó. Sim? Então, tá tudo bem, né? Mas eu tô sentindo aqui. Continua fazendo que quanto mais flexibilidade você ganhar dos rotadores, mais vai pegar os músculos mais profundos que estão nessa região, tá? É... Eu tô lá, alguma coisa esquecida. Então, eu tô lá nessa posição. Quanto tempo eu fico nessa posição, Mari? Pode ficar aqui por um minuto. Sim, um minuto nessa posição, uma vez por dia. É só uma série. Daqui, como é que eu saio daqui? Não saia pra trás, porque senão você... O músculo que você tava alongando, você vai fazer força contrária. E aí, ele pode machucar. Então, a gente vai sair pra frente. Eu puxo, ó, o meu corpo com o antebraço. E deito pra frente, abrindo as pernas lá atrás. Aí, eu solto o meu corpo pra virar lá de lado. E voltamos. Sim. Sim.